Dando continuidade nessas sequências de aulas, hoje eu vou trabalhar um pouco explicando como fazer a parte das penas dessa arara azul. Para você que está vendo o vídeo aqui pela primeira vez no canal, lembra que tem uma série de vídeos anteriores onde eu já expliquei como pintar o fundo, como pintar o bico e o olho. E agora eu vou apresentar as cores que eu vou utilizar para fazer as misturas para pintar a parte das penas. Antes de mais nada vale lembrar que é uma foto aqui revelada já como fotografia no papel fosco e no tamanho 30x40. Essa é uma fotografia da fotógrafa da Marina Michelin, tem o link do Instagram dela, vou deixar aqui na descrição, caso queira apreciar e outros trabalhos dela também. Essa é uma série de aves que eu fiz em aquisição de alguns trabalhos dela para apresentar o passo a passo aqui no YouTube para você. Bom, então é isso, deixa eu apresentar as cores aqui para começar as misturas. Eu tenho aqui o branco de titânio, essa é a primeira cor, todas são da marca Corfix. Eu vou usar basicamente dois azuis, o azul ultramar 68 e vou usar o azul da Prússia 69. E como o azul no círculo cromático eu tenho o laranja de cor complementar, eu vou usar o vermelho Cadmo Alaranjado. À medida que eu for pintando, caso eu veja necessidade de usar mais alguma cor, eu vou utilizando. E aí eu faço uma análise também das áreas, dos valores das áreas. Isso acho que é a parte mais importante. Aqui eu tenho o valor mais escuro, semelhante a preto. E eu tenho que identificar qual a área que esse valor toma conta, vamos dizer assim, qual a área que esse valor ocupa. Então aqui eu tenho daqui até aqui, é quase que um retângulo nessa parte, logo acima da asa, o mais escuro. Depois eu tenho esse valor aqui embaixo, que é quase que um triângulo. Então os valores mais escuros são mais simples, porque o próprio azul ultramar, ultramar não, o azul da Prússia, na verdade, já é tão escuro quanto ele, quanto essas partes. Aí eu ainda coloco um pouco do laranja, que é a cor oposta, que faz com que a cor fique ainda mais escura. Só que nessa mistura, a cor que precisa predominar, tem que ser a cor azul. Porque aí eu vejo, a diferença é pouca. Quando eu esfrego a tinta aqui, a gente observa que fica um escuro, bem acentuado mesmo, até um pouco semelhante a preto. Se eu esfregar a cor azul sem o laranja, a gente vê que ainda está azul mesmo, né? Então tem essa pequena diferença aí, que é interessante colocar o laranja para escurecer ainda mais, né? Ele tira um pouco a característica de azul e deixa uma cor semelhante aí a preto. E eu já faço uma quantidade, já que a tela que eu estou pintando nessa arara é uma tela setenta por noventa, então gasta um pouco mais de quantidade de mistura, né? Então eu vou aqui fazer uma quantidade maior, mas à medida também que eu for fazendo a pintura, eu posso ir misturando novamente, né? Então esse é o valor mais escuro. Aí o próximo, que é a partir desse, já não é tão escuro. E então, e o azul, esse azul parece que passa do ponto, né? Então agora eu já passo a utilizar um azul ultramar, que é o azul um pouco mais claro. Já é um azul semelhante a essa parte, só que esse azul também está assim muito, demasiadamente vivo, né? Então um pouco mais saturado. Então eu coloco uma pitada, ou seja, só uma pequena porção de laranja, nesse caso, e essa é uma cor que tem muito, então eu preciso fazer muita quantidade dela, né? É uma cor que tem uma extensão bem grande. Daqui a pouco eu vou fazer a análise de quais as áreas que tem essa coloração e eu vou colocar um pouco de branco. Mas na hora de colocar o branco, o branco tem que ter muita cautela, porque é muito pouco branco mesmo. E aí tem-se também um pouco do azul, é... do azul mais escuro, né? O azul da Prússia, para que dê certo ali chegar naquele tom, né? Vou fazer a comparação, então já vejo que já está bem, a espátula praticamente some, né? Em relação à comparação da cor. Mas se eu jogo um pouco mais para a direita, já está um pouco mais claro. Se eu vou subindo mais, aí já está bem mais diferente. Então essa cor é só aqui, mais em volta, nessa parte amarela, um pouco naquela parte ali embaixo. Então conclui-se com isso aqui também, ó, nessa parte mais inferior da asa. Conclui-se que sempre quando tiver a cor saindo do mais escuro, ou seja, saindo desse que é quase praticamente preto, caminhando para as outras partes, vai ficar um pouco com essa coloração. E é interessante da gente fazer uma observação de colocar esses dois azuis. Digo assim, porque a gente precisa fazer vários testes com as cores para conhecer o comportamento de cada uma das cores. E um teste bacana de fazer é pegar as cores que você utiliza e colocar branco nela para ver a diferença. No caso aqui eu tenho azul ultramar, então vou colocar azul ultramar e branco. Que aí dessa forma é um jeito de eu conhecer a cor. Inclusive essa cor, que eu acabei, esse valor que eu acabei de preparar, ele é equivalente ao azul cobalto. Às vezes um pouco mais de azul, um pouco menos de azul, né? Que é o azul, inclusive o azul cobalto, se a gente olhar na composição da cor, ela é azul, mais branco, né? O pigmento é pb, é pigmento, né? E b de blue, pb azul, mais pw, que é white. Então dessa forma, colocando branco, eu conheço os dois azuis, que a característica é de cada um. Parece que um, né, se inclina um pouco mais para o lado de, sei lá, um pouco de lilás, alguma coisa assim, tenha, né, alguma pequena porcentagem aparentando ter vermelho, né? Que é mais dessa região aqui e esse, essa parte aqui tem um azul um pouco diferenciado, né? É difícil até explicar, sim, em termos de características de um e outro, mas o importante é a gente conseguir identificar isso, ver, porque às vezes só um azul não vai dar e só o outro não vai dar, às vezes a gente combina um pouco os dois. Então já fiz os dois valores mais escuros. Aqui eu tenho esse segundo, mais escuro, vai vir aqui, nessa extensão, aqui eu tenho mais escuro de novo, chega perto do bico, vem descendo aqui, aqui ele já está um pouco mais claro, nessa parte. Na parte inferior, está mais nessa parte aqui e aqui assim, ó, eu já tenho um pouco mais claro ainda, que é o próximo tom que eu vou fazer agora. Aí é interessante observar aqui, pra essa parte de baixo do peito é um tipo de azul, pra essa parte superior já é outro tipo de azul. Já parece que tem uma pequena diferença entre um e outro e vamos tentar estruturar essa diferença aqui. Vamos fazer assim, ó, azul, um pouco de branco, um pouco mais agora, né, pra ficar um valor um pouco mais claro. Só que essa cor, como a gente pode perceber, ela ainda está muito saturada, não está exatamente como essa. Aí aqui entra o laranja, poderia ser também o vermelho cádimo claro, que equivale um pouco a essa cor. E aqui o que eu fiz? Eu coloquei bastante laranja pra gente perceber que se eu colocar muito laranja, a cor se inclina pra um tom um pouco marrom. Então é preciso tomar cuidado pra não passar e ficar muito marrom. Se caso isso acontecer, a gente volta, acrescenta mais azul e acrescenta um pouco mais de branco. Com isso, eu tenho essa cor que chega a ficar ligeiramente mais clara, né? Tô achando, tô suspeitando aqui que às vezes é preciso pra ela dar uma puxada a mais pra roxo e colocar um pouco de vermelho também. Mas eu vou fazer o teste aqui e perceber se realmente precisa. Ó, então tá praticamente idêntico aqui nessa parte, ó. É bem semelhante, né? Nessa parte aqui, nessa parte mais embaixo é um pouco mais escura. Então eu já deixo essa cor aqui assim. Eu vou depois deixar um pouco de vermelho também, mas primeiro eu vou fazer essa escala completa. Porque o vermelho é uma cor muito forte, muito acentuada. Se eu colocar, a chance de ficar violeta e passar do ponto é grande. Então aqui mais uma vez eu faço, só que agora eu pus mais branco. Também não tá bem fora dessa cor, tá muito viva. Essa cor vai ser mais na parte superior, né? A qual não tira muito a saturação, né? Não mistura muito com o laranja. Então eu pego só uma pequena porção de laranja e vou acrescentando aqui, ó. Então eu já vou tendo uma cor um pouco mais neutra, né? Vamos dizer assim, um pouco mais neutralizada. Só fazer a comparação aqui. Então realmente, como eu tava imaginando, vai ter que ter um pouco mais de vermelho. Eu vou pôr um pouco de vermelho na paleta pra que eu possa aproximar mais do tom. Bom, então esse vermelho que eu acrescentei aqui é o vermelho da China, né? De número 57. E eu vou trazer esse valor aqui de volta pra parte do meio e mostrar uma pequena porcentagem, né? Uma pequena quantidade de vermelho. Realmente, essa pequena quantidade de vermelho auxilia a aproximar bem mesmo do valor. Fica muito parecido mesmo, né? Muito próximo. Então conclui-se que a arara azul tem uma leve inclinação nos seus azuis pra uma cor um pouco violeta, né? Mas assim, uma leve inclinação, né? Isso é quase imperceptível. E nessa parte também, né? Porque nessa asa aqui já praticamente não tem. É quase que mais azul e na parte superior da cabeça também não. Então aqui eu também acrescentei um pouco de vermelho. E engraçado que não pode ser só o vermelho, porque senão fica violeta demais. Fica a cor própria de pintar uvas, né? Uvas roxas. E é só pelo vermelho ser uma cor bem intensa, tem que trabalhar com pouquíssima quantidade mesmo. Então aqui eu já tenho a cor mais predominante da área mais quase externa aqui, né? Agora eu preciso fazer o valor mais claro, mais alto de todos. E eu tô fazendo pouca quantidade pra ser mais rápido, mais prático. Mas antes de pintar eu vou aumentar essa quantidade. Aqui eu nem uso muita tinta, muitas cores além da tinta branca, né? Basicamente só branco, a quantidade de azul, foi só quase que a sujeira da espátula e da própria paleta, né? Bom, se começar a sair da cor azul, se ficar muito vermelho, a gente volta no azul novamente. E aqui eu faço o teste, a gente já vê que ficou bem essa coloração. Só que aqui mais em cima é um pouco mais claro ainda. Então essa parte do bico pra baixo já é um pouco esse valor. Um pouco acima do bico já é a parte mais clara ainda. Então tem que fazer mais um valor ainda. Porque até agora já foram cinco, né? Dois muito escuros, que não foi branco. Ou melhor, esse que, se não me engano, teve um pingo de branco. Dois intermediários e esse pode ser considerado luz. Pra fazer o mais claro ainda. Aumento ainda na quantidade de branco. Porque aí já fica muito mais claro, né? Quase que o branco puro, só com uma sujeira de azul, de laranja e uma sujeira de vermelho também. E aí mais uma vez eu posso fazer o teste comparando. A espátula praticamente some. Então significa que já está bem semelhante à cor. Paralela a essa escala, eu preciso fazer uma outra escala. Porque essa escala, a partir do segundo valor aqui, são escalas de tons ligeiramente mais pálidos. Com azuis que são, que a gente pode chamar de azul ligeiramente cinzentos. Eu preciso criar agora uma escala paralela de azuis mais vivos. Onde eu usarei uma quantidade menor de laranja. Então aqui no caso vai ser essa cor mais escura. E eu começo a colocar um pouco de branco. Então assim, essas duas primeiras vão servir para essa parte também, né? Que é a muito escura e a segunda muito escura. A partir dessa, eu começo a pôr um pouco de branco. Mas assim, sempre com muita cautela também o branco. Porque essa coloração tem que ficar semelhante à coloração anterior, que é essa, né? Não pode dar muita diferença desse valor que eu acabei de fazer aqui. Então comparando, é na parte superior dessa pena, um pouco nessa parte aqui. Aqui já mais claro não serve. Essa parte aqui também tem essa coloração e abaixo do olho. Então seria um terceiro valor aí diferente, né? Dessa parte, lembrando. E aí mais claro? Sigo da mesma forma. Então, pelo que eu vi, que não foi necessário utilizar o laranja. Não foi necessário dessaturar a cor. Eu estou usando a cor um pouco mais saturada mesmo. Ou seja, como vem direto do tubo, né? Na verdade, está um pouco dessaturada pela sujeirinha, que tinha na própria espátula de mistura das cores anteriores, já que eu não misturei, já que eu não limpei a espátula. Então aqui um segundo valor, e aí eu faço a comparação. Parece que chegou até dar um pulo, né? De coloração e ficou ainda mais claro. Mas deu bem esse valor, ó. Bem aqui, um pouco aqui. Caso eu estiver pintando, no momento que estiver pintando, ou se achar necessário pode fazer por agora mesmo, a gente pode misturar um pouco desse com um pouco desse. Que dessa forma eu crio um valor intermediário. De repente, se você perceber que deu um salto no valor, a gente mistura o próximo com o anterior, para criar um valor intermediário, bem próximo, semelhante a essas partes. Então, só que já foram os três valores. E agora eu faço o mais claro ainda. Lembrando que os mais claros, geralmente, não se usa muita tinta. É mais a... Não se usa muita cor, né? Vamos dizer assim. É quase que só o branco. E a espátula suja. Aí eu tenho essa coloração aqui, que vai ser a mais clara, né? Talvez nessa beirada aqui não chegue nela, porque já está muito mais clara. Mas lá na parte superior. Só que essa parte superior também pede um pouquinho de... Um pouquinho a mais... Vou usar os dois azuis. Vou continuar usando os dois azuis. Só que vou deixar predominar um pouco do azul ultramar. E aí eu posso dar uma pequena manchada, um pingo mesmo, uma trisca, né? Vamos dizer assim, de vermelho. Para a cor ficar, dar aquela puxadinha assim, para o vermelho. Vamos conseguir fazer essa parte superior, ó. Então, toda essa parte superior da cabeça dos olhos para cima é a parte mais clara, ó. Que fica bem semelhante. Só que subindo mais ainda, no topo é mais claro ainda. Então, precisa de mais um valor. Então, vou deixar esse. E agora, colocar mais branco puro. Agora sim. Já está todos os valores feitos. Essa questão de fazer, preparar os valores antes, é muito interessante, porque você não precisa ficar pensando muito no misturar a cor, gastando tempo de fazer a mesma cor e tudo mais. Às vezes, se for pintar com um pincel e fazer cada uma em determinado espaço, talvez tenha dificuldade de achar a mesma. Vamos supor que eu preenchi metade aqui, faltou metade. Então, isso dá um pequeno problema para preencher com o pincel, né? E misturando com o pincel e pintando. E, ao mesmo tempo, eu acredito que estraga um pouco mais os pincéis. Então, eu deixo para misturar a tinta com a espátula e pintar depois. Então, separo esses dois mecanismos, né? Essas duas etapas da pintura. Deu agora dois valores mais escuros, né? Com quatro mais claros. Esses quatro, tanto... Esse aqui deu cinco, deu um a mais, né? Tanto da parte que não é tão azulada, quanto a parte azulada. Eu preparo, como eu disse, eu vou fazer um pouco mais e já começar o preenchimento. Para que não fique extenso demais, eu vou fazer assim. Vou deixar essa aula aqui só para mistura de cores. E aí, logo, logo, no próximo vídeo, eu apresento aí como que nós vamos aplicar para criar esse efeito das penas. E agrado... Opa! Agrado não. Agradeço você por acompanhar no final, até o final dessa preparação aí. E fica de olho. Fica ligado que já já eu vou apresentar aí como vai ser a próxima etapa que é criar essas penas. E aí, logo, 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 vamos para cá. Obrigado.